Estamos aqui nessa manhã de terça-feira acompanhando o governador Wellington Dias nessa visita de uma importante obra do próprio IAUI, que é a duplicação da BR-316 na saída de Teresina para o sul do estado. Estamos aqui no viaduto do Porto Alegre, uma parte que também já foi concluída. São mais de 70 milhões a serem investidos nessa obra, mais de 50 milhões já executados e a obra será concluída até o final desse ano de 2021. É o próprio IAUI gerando mais qualidade de vida, desenvolvimento, gerando emprego e renda para a população de Teresina, de toda essa região que utiliza essa saída da capital. O próprio IAUI, fazendo a diferença na qualidade de vida do nosso povo.